Olá pessoal, eu sou o professor Bruno, aqui mais uma dica do Rico Domingues Concurso. A dica agora é fitogeografia, ou seja, a distribuição fitogeográfica de Santa Catarina. Então, lembrando, sempre quando aparecer um mapa, temos que dividir o que é litoral e o que é interior. Então, corta-se nessa altura, faz-se um risco, delimita-se a Serra Geral. Quem quiser botar nesse momento a Serra do Mar pode botar, quem não quiser também não há necessidade, porque a dica agora é vegetação. Então, Santa Catarina é formado por um mosaico fitogeográfico. Nós tivemos problema durante a história, com o Percival Farquhar, que vai devastar grande parte, 96% da mata nativa do estado de Santa Catarina, da vertente do interior. Mas, trabalhando com vegetação original, é bom lembrar que Santa Catarina, no litoral, ele é formado por uma vegetação litorânea, por uma vegetação de mata atlântica, por uma mata de araucária e campos. A pergunta é, como é que isso aparece dentro de um desenho de prova? Então, nessa linha que você tem aqui, essa linha preta, você vai perceber que aqui eu tenho uma tal de vegetação litorânea. A vegetação litorânea, ela é subdividida. Então, por uma influência muito grande do litoral, ela é dividida em mangues, ela é dividida em dunas, ela é dividida em restingas, ela é dividida em vegetação de praia. Isso daqui, o modo mais fácil da gente perceber, vou dar uma dica, por exemplo, na região da Lagoa da Conceição. A região da Lagoa da Conceição, lá do mirante da lagoa, nós conseguimos identificar muito claramente essa divisão da vegetação litorânea. Então, um pouquinho de cuidado com esse desenho. Normalmente, a gente confunde ela com a vegetação que está aqui, que é conhecida popularmente por mata atlântica. A característica marcante dela é a influência do oceano, essa umidade do oceano, e também a altimetria. Porque aqui você tem o que a gente chama de uma escarpa de serra. Lembrando, uma escarpa é mais ou menos esse desenho que está aqui. Então, aqui estaria o mar, aqui estaria o alto da serra. Esse desenho, essa curvatura, é o que a gente chama de escarpa. E a vegetação de mata atlântica, ela vai se formando à medida que a altimetria vai subindo. Então, até o desenho da escarpa, nós temos essa vegetação abobadada. Por isso, forma copa, por influência, tanto da altimetria, quanto do desenho da umidade. Nessa região aqui, que a gente chama de Campos das Lages, aqui vai estar uma formação chamada, então, como o próprio nome diz, de Campos. Já essa vegetação mais aqui, divisa com o Paraná, nós vamos trabalhar com a vegetação de Araucária. Ó, Araucária. A famosa Araucária Angustifolia. Aquela mesmo que traz o pinhão pra gente, né? Só que tem um pequeno detalhe. A pergunta é, vou repetir, como isso aparece dentro de uma prova? Vale a pena lembrar que a nomenclatura é primordial. Então, às vezes, elas podem variar, porque são nomes usuais coloquiais, né? Vegetação litorânea, mata atlântica, Campos, mata de Araucária, apesar do nome Angustifolia, só pra definir, é aquela vegetação que forma um desenho, assim, ó, parece que ficou mais fácil identificar. Então, nós vamos perceber que a vegetação litorânea é vegetação litorânea, certo? Mas a mata atlântica, ela pode apresentar duas nomenclaturas diferentes, totalmente diferentes. Uma é chamada de floresta, lembrando, né? Isto é uma floresta, né? A Araucária também é uma floresta, a floresta equatorial é uma floresta, então, são as três grandes florestas que nós temos no Brasil. Floresta latifoliada. Lembra dessa palavrinha? Latifoliada, folhas largas, certo? Tro-pi-cal. Lembrando, né? Se eu estou num clima tropical, certo? Se o Brasil é eminente tropical, então nós estamos aonde? Numa vegetação tropical, certo? Lembrando que Santa Catarina é o estado que mais preserva mata atlântica, certo? Outra nomenclatura, também muito comum em prova, é trocar esse nome pelo nome de floresta. Pode ver que é igual, não trocou. Floresta ombrófila. Ombrófila, o pessoal vai lembrar da aula de biologia, né? Ombrófila de úmida, aquela que faz sombra por umidade, né? Ombrófila densa. Como ela é uma vegetação abobadada, ela cria esse desenho de densa. Intrínseca, né? Ou seja, muito próxima uma da outra. Forma aquele que a gente chama de inferno verde. Aquele cinturão verde, né? Se sobrevoarmos, dá a impressão que nós estamos num tapete verde. Já a vegetação de araucária, copiando essa nomenclatura, repare bem como é que ela passa a se chamar. Primeira, aqui é floresta latifoliada, essa é o contrário, ó. Floresta aciculifoliada. Opa, que nomezão, né? Floresta aciculifoliada é floresta fina. Reparem bem, ó. Larga, fina. Larga, fina. Outra nomenclatura que pode aparecer na prova, copiando aquela lá, pode ver que é igual. Floresta ombrófila de quê? Em vez de ser densa, essa passa a ser mista. Então, floresta ombrófila densa, floresta ombrófila mista. Floresta latifoliada tropical, floresta aciculifoliada. Define bem uma vegetação abobadada e uma vegetação de pontas finas. Já a vegetação de campos, ela se define por uma outra nomenclatura, chamada também de herbáceas. Um pouco de cuidado, você já deve ter escutado o nome chamado de pampas. Pampas é uma subdivisão do território argentino, que o Rio Grande do Sul, por ter dentro do seu território o famoso capim mimoso, aquele que o gado na realidade consome, a gente associa isso a esse nome. Então, lembra que em Santa Catarina é campos, em Santa Catarina é herbácea, não é pampas. Pampas, no máximo, no Rio Grande do Sul, Uruguai e, com certeza, dentro do território argentino. Lembrando e olhando para o mapa, então, tudo aqui é campos, tudo aqui é vegetação de araucária e angustifólia? Não, um pouquinho de cuidado. Isso só serve para a nossa prova. Nós vamos lembrar daquele desenho de climatologia, vamos abrir ele novamente. Lembra, né? Aqui nós temos o CFA, por influência de quem? Da bacia do Rio Uruguai. Então, como nós temos influência da bacia do Rio Uruguai, vale a pena lembrar que aqui está o quê? A famosa vegetação subtropical. Um pouco de cuidado, você aprendeu esse nome com o nome de mata ciliar. Não é vegetação de transição. Vegetação de transição é a vegetação que vai transitar entre uma e outra. Isso daqui é uma vegetação característica. Como eu tenho um volume de água muito grande, uma climatologia muito grande, como eu tenho uma fitogeografia que vai se tornar diferente, é claro que a geomorfologia influenciou. Portanto, cuidado com a vegetação subtropical. É somente nesse desenho do nosso mapa. Recapitulando, vegetação litorânea, vegetação de mata atlântica, vegetação de araucária angustifólia, vegetação de campos, mata ciliar, opa, não é característica da nossa prova esse nome, vegetação subtropical. Então, um pouquinho de cuidado, hoje está com a substituição de vegetação. Principalmente com a araucária angustifólia, que planta-se no local hoje o chamado pinus heliote. Que é esse pinus aí, heliote, né? Que é esse pinus que a gente usa para produção moveleira, para se ter uma ideia. Opa, falou em produção moveleira, temos que tomar um cuidado. Porque aqui está a região moveleira do estado e aqui ela usa o que a gente chamou na história de madeira de lei. Aqui é simplesmente a substituição desse desenho. Já que a construção da estrada de ferro, vamos só lembrar um pouco de história, que vai, na realidade, ser chamada de ferrovia do Contestado, ela vai retirar a araucária angustifólia, porque ela vem de Mafra até a região de Marcelino Ramos. Então ela vai devastar isso aqui, sendo trocada pelo famoso pinus heliote. Essa foi mais uma dica do professor Bruno. Bom estudo. Música Música Legenda Adriana Zanotto